Bom gente, o meu nome é Maria Gabriela Calisto e eu tenho um canal aqui no YouTube É só vocês clicarem aqui no link que vai estar aqui embaixo Deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal do Torninho Mão de Tesoura Ativem o sininho aqui E por enquanto o meu canal só tá com um vídeo, mas breve terá mais E se inscreva lá, ativem o sininho no meu também E um beijo a todos, tudo de bom O que o pessoal pode encontrar no seu canal? Como é que é o personagem? No meu canal, não é essa coisa muito comum de blogueirinha, de maquiagem O meu canal é mais diferente Eu tenho uma personagem, Caissara, que é a velha Verônica E a gente conta lendas aqui da minha cidade, de Ilhabela E por enquanto ainda tem a lenda da Mãe do Ouro Que vai ter a segunda parte e breve eu vou postar mais